Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vem cá, meu bem, balanço com balanço é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Só vem no meu balanço quem tem Faradá Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vem cá, meu bem, balanço com balanço é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Só vem no meu balanço quem tem Vem cá, meu bem, balanço com balanço é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Só vem no meu balanço quem tem Vai, vai por mim, balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar Amor é balanceio Meu bem Só vai no meu balanço quem tem Carinho para dar Deixa que diga O que pensa e que fale Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo Se gostoso com alguém Deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar 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 Deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar De samba pra gente sambar Sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar Explode coração É muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar Explode coração É muita emoção no ar Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir De mim Amor Amor Por terra Céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Mas vai, vai sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar Quando o meu amor passar Explode coração É muita emoção no ar Aí Aí Ai tem que feita aqui Desse lembrar Por favor hein Pausou Pausou? Até doeu braga Doeu broca Não foi